Copos.com é que é presente com preço atacado em Cotia, já me falou, carnaval aberto todos os dias. Todos os dias, Adilson, e com muita oferta. São mais de 10 mil itens, mil mescadas de lojas de estacionamento na porta. Olha que mesa linda. Tudo que você tá vendo nessa mesa você vai encontrar aqui na copos.com com preços excelentes, incríveis. E o festival de taça tá uma loucura. Quero ver. Uma loucura. R$69,90 a qualquer um desses três modelos, a caixa com seis, era R$109,90. E agora R$69,90 paga R$10,699. Aquela mesa mais especial, olha que oferta agora da Napos. Ofertas incríveis, vamos lá. Pacote com 20 peças, só R$12,90. Olha o suco agora pra servir, ó. Seis peças por R$19,90. Esse copo é demais, e a jarra também. R$49,90 agora. Agora que bacana, esse aqui é o jogo americano trançado. A unidade só R$6,90, você escolhe, ou o kit com oito. O kit com oito peças só R$6,90 também. Muito barato. Prato com rachi. R$39,90. Barato demais. E agora aqui, olha só, o conjunto dos potes. R$29,90, acredite se quiser, só R$29,90. E também o ralador já com recipiente. R$19,90. E o paredão boêmia não pode faltar, né Jean? Tem o boêmia pra todos os tipos de bebida aqui. E uma super promoção. R$450,00, a caixa com seis peças, só R$129,90. Pra tomar aquele vinho, pra acompanhar o provolone e a provoleira. Maravilhosa, só R$69,90. E outras opções pra você aqui, lembrando que são dez, mais de dez mil itens, mil metros quadrados, estacionamento na porta, apagar tudo em dez vezes, de domingo a domingo. Lembrando, o carnaval tá aberto. Rua Costaba e Comendário, no meu 21, seja 30 e meio, da Raposo Tavares. Porque é copos.com, aqui é barato demais. Demais!